Oração, ação, Camilo de Lelis Glorioso São Camilo, Volvei um olhar de misericórdia Sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Amém, concedei aos doentes a aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dai aos que cuidam dos doentes dedicação generosa e cheia de amor. Ajudai-me a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho para Deus. Vossa proteção conforte os doentes e familiares e os encoraje na vivência do amor. Abençoai os que dedicam aos enfermos e que o bom Deus conceda paz e esperança a todos. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.